Reflexão do dia Marcos 10. Como em quase todos os capítulos do Evangelho segundo Marcos, encontramos uma sucessão de acontecimentos, de ensinamentos diferentes, concentrados num só capítulo. Mas eu quero me deter na última parte desse capítulo, quando ocorre uma certa discussão, um certo comentário entre os discípulos de Jesus, porque dois deles, Tiago e João, demonstram o desejo de assentarem-se à sua direita e à sua esquerda no reino, etc. E aí surge aquela discussão, os outros se opõem à atitude deles, talvez porque tivessem a mesma intenção. Mas a verdade é que Jesus aproveita esse momento, mais uma vez, para ensinar uma verdade preciosa. Jesus quer dizer aqui que no seu reino algumas coisas têm uma lógica diferente. E ele então começa por dizer que no mundo onde nós vivemos e em nossa sociedade, as pessoas mais importantes são aquelas pessoas que são servidas, enquanto as pessoas menos importantes servem. E ele então se volta para os seus seguidores e diz, não será assim entre vós. Pelo contrário, se algum de vós quiser ser o primeiro, seja este aquele que serve. E aqui Jesus mostra que no seu reino, o critério de importância não é a posição ocupada, não é o cargo exercido, não é o título utilizado. No reino de Deus, o critério de importância é o critério da utilidade, da disposição para servir, da prontidão para ser usado por Deus em benefício dos outros. É esta a proposta, é este o projeto. Então, como se não bastasse ensinar isto, Jesus usa um argumento final, definitivo, diante do qual não há o que contestar. Ele agora faz referência a si mesmo e diz, porque o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ora, se o Criador do céu e da terra, o dono de tudo, não apenas se fez homem, mas assumiu a posição de servo, se este veio ao mundo para servir e dar, aí nós temos a lógica e a ilustração completa do raciocínio de Jesus. No seu reino, a pirâmide é invertida, aquele que serve e dá. Este é o mais importante para Deus. O que Deus deseja encontrar em nós não são títulos ou posições. O que Deus deseja encontrar em nós é a disposição para servir e para dar. A mesma lógica que vamos encontrar lá perto do final da carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz, nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Perceba então que o que Jesus propõe aos seus seguidores, não é que disputem por cargos e posições, mas que se empenhem em servir. Seja esta a nossa motivação. Amém.